Olá, meu nome é Luciane Reco. A vida da mãe moderna é agitada. Alimentar-se de forma correta é quase impossível. Mas eu e o Arno Click Lab temos a solução. Hoje eu vou ensinar uma receita de suco desintoxicante, rico em vitaminas, além de ser digestivo. Maravilhoso para você eliminar as impurezas do organismo. Duas unidades de talo de salsinha. Quatro rodelas médias de abacaxi. Duas unidades de maçã. 200 ml de água. E aí, vamos começar? Coloque todos os ingredientes no liquidificador. A água. A macer. O abacaxi. Tala da salsinha. E se preferir, pode bater com gelo. Trave a tampa. E bata por uns minutos. Sirva o suco. Viu como é fácil? E para lavar o ar no Click Lab, basta um clique. Eu adoro essa receita e vocês? Acompanhe nossas dicas de sucos e até a próxima. Música E aí Legenda Adriana Zanotto